Se eu te convidar pra fugir, será que você aceita seu viver? Pra te fazer sorrir, na vibe mais perfeita Só fechar os olhos e enxergar o futuro Só nós dois, arruma as tuas coisas Ou depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro teu pai Eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo, vou viver o pra sempre Sai antes dele acordar Eu não te prometo joia, luxo ou carro do ano, não Mas te prometo todo o amor que tenho no meu coração Eu juro, eu te faço feliz, eu te faço mulher, eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor Você entra com toda a tua beleza Juro que vamos casar na beira do mar Vendo o amanhecer Que o meu pra sempre seja com você Só com você Só com você Só com você